Muita gente me pergunta Adilson, quantas músicas você gravou? Não sei, realmente não sei Agora, se você me pergunta Qual é a mais querida, o maior sucesso? É o meu hino É essa aqui, ó Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando Ser só teu Eternamente Esse é o meu Maior desejo Tomar Até o fim Vou ouvir daqui o coral de vocês Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Meu amor É o meu É o meu Maior desejo Tomar 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 tuas mãos Calar Sonhar contigo Sonhar contigo É o meu O que é o meu Sim Vamos lá Vamos lá O meu